E aí, pessoal! Beleza? Bora aí para mais um vídeo do Brasil no Global. Eu vou estar apresentando para vocês uma nova parceria que eu estou tendo agora, pessoal, que é com o RealMu. Por que eu aceitei a parceria e por que foi o melhor momento para mim estar começando a fazer a parceria com o RealMu? O RealMu já está há bastante tempo online, pessoal. Já tem quase dois anos de durabilidade. É um servidor que está muito lotado. Bateu na casa de 6 mil a quase 7 mil players. Então isso é muita gente. O server já está bem consolidado. E agora é o melhor momento para mim estar entrando em parceria, porque vai estar rolando Speed Server. Então vou estar falando um pouquinho a respeito do Speed Server e vocês podem concorrer a ganhar 2 mil reais caso vocês ganhem o primeiro lugar no Speed Server. Vou estar falando isso aí durante o vídeo, mas olha que momento bom para a gente estar começando. Eu vou estar começando uma conta também. Com certeza eu vou estar tentando concorrer ao primeiro colocado do Speed Server. O problema é o tempo, porque trabalha, as coisas pessoais, não dá para mim ficar ali diretão para tentar garantir o primeiro colocado. Mas não custa tentar. Então já fica a deixa aí para vocês. Corram lá, tentem. Tem outras premiações aí além do primeiro colocado. Então vai ser bem interessante. Então nesse vídeo aí eu vou estar falando resumidamente tudo o que vocês precisam saber. E depois eu trago um vídeo aí especificando cada detalhe aí de como que vai ocorrer. Correr, tudo certinho sobre o evento, tá? Então a parceria vai ficar na descrição do vídeo. Para vocês acessarem aqui o site é www.realmu.net, tá? É isso aí. Vocês já entram aqui no site e já conseguem ver aí a respeito do Speed Server. Bom, como vocês já viram, eu estou aqui na aba do Speed Server. Tem bastante coisas aqui, mas como eu comentei para vocês, vai ser resumidamente para o vídeo não ficar muito extenso, né? Ficar aquele vídeo chato, tá? Então, Speed Server. Lep you up a new character way faster in Speed Server, né? Um character rapidamente aí, né? Faster, né? Rápido no Speed Server. Então, ó. Está aqui falando a experiência, né? Que o pessoal vai estar ganhando. E vai ter algumas coisas interessantes para você estar começando. Então, a galera aqui, pô, eu vou ter que começar do zero no servidor, né? Vai ser difícil upar. Então, tem algumas coisas que vai te ajudar bastante. Ó. Drop Halloween Box. As boxes do Halloween vai ajudar você, né? A pegar alguns itens, algumas coisas. 30% a menos de dano dos mobs. Eles vão bater mais fraco, né? Então, isso vai facilitar você conseguir para os spots muito mais rápidos, né? Tudo mais de boa. 30% da vida deles reduzida também. Então, eles vão bater devagar e ainda vão morrer mais rápido, né? E 30% de defesa. Então, vai ajudar bastante a você ficar vivo nos spots. Principalmente, né? Na área ali do Master Level. Chegou lá do 1.400. Aí, putz, queria ir direto para a Ferra, que Ferra já ia ficar uma experiência legal. Então, isso aí vai te ajudar a fazer isso e ficar vivo, né? Muitas das vezes, a gente tem que ficar pulando galho em galho lá em action, né? Vai para Alcamar, depois Pomband, Debenter, né? O Rook Mountain, Nars. Aí, depois, quando já está no 500 e pouco, quase 600, que você começa a aguentar Ferra. Então, isso aqui vai facilitar bastante, né? E the best mobs mercant, né? Então, o mobs aí vai ser melhor, né? Vai ter uma chance maior de você pegar algumas coisas. Mas, como é o Speed Server, vocês já estão mais que acostumados aí a ver no vídeo no canal aí do mundo global, do Speed Server. Vai ser a mesma pegada. Você vai pegar os itens lá para jogar o Speed Server. Aí, depois, transfere o personagem. Aí, começa aí realmente no servidor normal. Então, muitas das coisas aí de itens permanecem no Speed Server, a não ser as premiações que você pegue aí, fazendo a transferência, né? De acordo com o level que você chegou, tá? Então, isso aí, acho que está todo mundo ligado já. Então, aqui, ó. Parte que é uma das partes mais importantes para vocês participarem, que é event fases, né? As fases do evento. Então, você tem que fazer o pré-registro, tá? Começou o dia 12 do 10 e vai ficar aí, né? Deixa eu ver se está mostrando aqui. Não está mostrando, mas começou o dia 12 do 10. Então, ó. Você vai fazer o pré-registro, ó. Durante o período, os players, né? Vão criar as contas do pré-registro para pegar aí o VipSpeed, né? Tudo certinho. Uns 18 dias, ó, está falando para você fazer isso, né? Desde a data de estreia. Então, beleza. Está aí o pré-registro. Fez o pré-registro? Aí vai ter Start Speed Server, tá? Quando que começa o Speed Server do RealMu? Dia 29 do 10, tá? Então, faltam alguns dias ainda para ele estar iniciando. Então, já se programem, já se preparem. Dia 29 aí vai estar começando o Speed, beleza? E End Speed Server, 12 do 11, tá? Então, mês que vem aí, 12 do 11, vai estar encerrando o Speed Server. E a partir do encerramento dele, 12 do 11, você vai poder transferir aí o personagem. Eu mostro para vocês aí mais detalhes como é que faz a transferência dos personagens, tá? Então, vamos primeiro focar nessa parte aqui, que é o Start Speed Server, né? E End Speed Server, né? Então, é a data aí dele. E o pré-registro que não esqueçam, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me falar rapidamente. Aqui, né? Vai ter a parte dos Globepoints, para a gente ganhar e estar conseguindo adquirir as coisas no X Shopping. Por Boss, Invasão Monsters, Halloween e Tempos Online. Ficou online, você vai ganhar ali Globepoints e vai poder trocar lá no X Shopping, tá? Então, está mostrando algumas coisas, ó. Por exemplo, ó, Erteis, ó, 20 Globepoints, tá vendo? Então, está passando aqui, né, as fotinhos de tudo que você vai conseguir fazer aí, só ficando, né, online ou fazendo essas outras coisas aqui, de matar-boss, invasão e etc, tá? Deixa eu ver, Halloween Box, Crazy NPCs. Isso aqui eu vou estar falando em outro vídeo, tá, pessoal? Sobre a Halloween Box, sobre os Crazy NPCs. Aqui é os ranks, tá? Então, ó, aqui são as premiações, top level, primeiro colocado, vai ganhar R$2.000, né, caso você seja o primeiro a pegar o nível máximo do Speed Server ou R$400, tá? Você escolhe aí a sua preferência. Quem é brasileiro, obviamente, vai pegar aí para não ter que fazer o câmbio, aquela coisa toda chata, né, então já pega o dinheiro redondo aqui, certinho. Segundo colocado, R$1.000 ou R$200, tá? Então, metade aí do primeiro colocado. O terceiro colocado, Pet, Daemon, Eternal, né, para sempre aí o Pet, Daemon. Brawl Panda, Ring, Pet Panda, Asa level 4, Mais Look, Character Class, Speed, ou Seed level 10, PVP, randomicamente, né, o sétimo colocado, o oitavo colocado, 10.000 WCoins, e o décimo primeiro colocado, 4.000 WCoins. Então, são essas aí as premiações. Logicamente, as primeiras são as melhores, tá? Então, vamos lá. Topgames, Dupleans, Topgames, Vanert, né? Aí o pessoal vai e fez, né, a parte aí do Vanert e o Duplean, que são a parte ali da guild e tal, né, que cada um vai para um lado ali dos NPCs. O primeiro colocado vai ganhar Coins, né, o segundo colocado Coins, então é para estimular uma guerra, né, uma coisa aí que o WebZen deveria fazer muito bem, não faz, né, que é isso. A gente tem um estímulo para a parte do PVP, né, dar uma brincada, então você tem uma recompensa por isso, tá? Então, os Topgames vão ganhar aqui essas recompensas. E o TopPVP Square, tá? Então, o primeiro colocado vai ganhar um Ice Dragon Rare, né, um Optimum. Segundo colocado, Gold Ferreira mais Illusion. E um brinco aqui, 3 Optimums, 3 Sockets, tá? Terceiro colocado e 10.000 Coins, o quarto colocado. Então, é isso aí, né, isso aqui é o TopPVP Square. Então, são essas partes aí que, como eu falei para vocês, estimulam um pouco aí o PVP, né, diferente aí da WebZen, que não estimula a gente em quase nada. Então, aqui é especial seios, né, vamos dizer aí que seria a parte Pay to Win, tá? Então, ó, VIP Speed, o que você vai pegar aí no VIP Speed caso você adquira? Ó, não PVP ao server, ao bosses, duas vezes Halloween Drop. Então, tá aí, ó, bastante coisinha. Aqui, ó, EZP Silver Package, para você melhorar aí seu XP, né, usei para ficar full XP, Master Seal Ascension, Master Seal Health, Pet Panda, Pet Esqueleto, Talisman Ascension 1, Panda Ring, Esqueleto Transformation e duas vezes aí, Chiquit Halloween, tá? Que é um bônus que você ganha. E aqui, EZP Platinum Package, né, total 280 de experiência. Mais uma penca aí de itens de XP, tá? Ó, Master Seal Ascension, Master Seal Health, Pet Panda, Pet Esqueleto, Talisman Ascension 3. Especial Brawl Panda Ring, Esqueleto Transformation, Party EZP Scroll e 10 aí Halloween Chiquit, tá? De bônus também. Então, essa aí é a parte aí, vamos dizer Pay to Win, tá? E a transferência, né, eu vou fazer um vídeo depois aí, mais exclusivamente sobre a transferência, né, aqui no RealMu, ó, Free Character Transfer. Então, tá aí, né, você, ó, você pode transferir, ó, com nível 1050, seus Characters Inventores não são transferidos, tá? Aquela coisa que eu mencionei pra vocês, que você pegou os itens aqui por lá, vai permanecer no Speed Server, somente vai ganhar as premiações aí, né, que você pega, beleza? Temporária Itens Equipados, Characters, são inspirados. Ah, aqui eu não entendi muito bem, depois eu vou dar uma olhada. E o tempo de transferência, tá? Beleza, eu acho que era isso aí que eu queria falar nesse vídeo. Então, por isso que eu comecei a parceria com eles agora, porque é uma ótima hora pra gente estar começando, né, vou estar começando a jogar também. Aí o Speed Server. Então, vai ser bem interessante, né, nada, uma melhor hora do que essa, né, do Speed Server já pra trazer um personagem aí legal no jogo, né, não ficar ali passando fome, chega em determinado level, não tem item nenhum, não tem como comprar nada. Então, é muito chato isso, né, essa coisa aí de, tipo, não ter o que fazer no game. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvidas, deixa aí nos comentários, beleza? Vou deixar o link aí tudo certinho pra vocês também. E tem o Discord do canal, tá? Tem muita gente que não sabe ainda. Eu fiz o Discord, fica aí na descrição do vídeo também. Acessa lá, a gente tá tirando muita dúvida, muita gente aí tá perguntando bastante dúvida, né? Até, às vezes, eu vou até responder lá no Discord, e o próprio player, que já sabe, já ajuda aí o amigo aí, caso tenha dúvida, né? Então, o pessoal tá bem produtivo lá, né, vamos dizer assim. Então, acessa lá o Discord, tem um pedaço lá de marketing, né, do servidor Alpha, Midgard, Hellen, né, todos os servers ali certinho, caso você queira anunciar item, ou comprar, comprar Blast, então já facilita pra você. E eu vou estar abrindo agora, né, lá no Discord também, uma área do RealMu, né, pra galera aí que queira fazer a jogatina no Speed Server já, e se programando, eu vou abrir uma área lá no Discord, tá? Então, já conferem lá, se vocês quiserem jogar, e a gente já se ajuda no Up, né, tudo certinho que vai ficar bem interessante, beleza? Então, fui, pessoal! Falou!